Alegria de Gojão é do dia o verão Quem gosta tem a rojão, gosta tem a cruz do jão Eu fazer a maçã, hoje é um dia de sol Alegria de Gojão é do dia o verão Alegria de Gojão é do dia o verão Hoje é um dia de sol, alegria de Gojão é do dia o verão Quem gosta tem a rojão, gosta tem a cruz do jão Eu fazer a maçã, hoje é um dia de sol Alegria de Gojão é do dia o verão Alegria de Gojão é do dia o verão Quem gosta tem a rojão, gosta tem a cruz do jão Vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol Alegria de Gojão é do dia o verão Quem gosta tem a rojão, gosta tem a cruz do jão Vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol Alegria de Gojão é do dia o verão Alegria de Gojão é do dia o verão Boa noite. Boa noite.